Voltamos a falar ao vivo a expectativa de mais um dia do seminário da reforma da Previdência de Minas Gerais. TV Assembleia Política ao Vivo, Transparência no Ar. Transparência no Ar. Transparência no Ar. Transparência no Ar. Olá, voltamos a falar ao vivo para transmitir daqui a pouco então mais uma etapa do seminário da reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais. A gente vê aí imagens do auditório José Alencar, alguns deputados já presentes para participar desse importante seminário e também algumas representações sindicais. A reforma da Previdência do governador Romeu Zema chegou aqui na Assembleia no dia 22 de junho. Foram duas proposições enviadas que já passaram pelas comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Na CCJ a reforma foi desmembrada, o relator então eliminou as questões administrativas se atendo apenas aos assuntos previdenciários. Já está aqui ao meu lado mais um representante do presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais, o senhor Anderson Rodrigues. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Como é que vai ser a participação de vocês? Então, na verdade, a nossa contribuição maior é que realmente não tem essa tramitação nesse momento que os enfermeiros e as enfermeiras de Minas Gerais estão na linha de frente e não temos como chamar para uma assembleia e seria irresponsabilidade nossa trazer mais esse problema para a vida do trabalhador, ou seja, para a vida do servidor. Então, nós ficamos aqui atentamente conversando com os deputados para que, de fato, seja votado, ou seja, que essa tramitação seja após pandemia. É o mínimo de respeito ao servidor, principalmente uma categoria extremamente feminina, igual é a nossa, que temos 89% e uma das coisas que mais aflige a categoria é o aumento da mulher de 7 anos na aposentadoria. Pois é, uma categoria que neste momento está extremamente fragilizada, né, Anderson? Por causa das medidas de isolamento, eles estão aí também na linha de frente. É uma preocupação a mais nesse momento para a categoria. Exatamente, seria algo antidemocrático para os sindicatos decidirem pelos seus trabalhadores. E como vamos chamar uma assembleia que seja virtual, e se for virtual, muitas pessoas não têm acesso à internet, não conseguem manusear os equipamentos que nós temos hoje para essas reuniões, e isso impossibilita a discussão com a categoria. Então, achamos o mínimo de respeito com o servidor do Estado, que seja parado todo esse processo e volte a... Destina-se esta reunião à continuação do Seminário Reforma da Previdência de Minas Gerais. Duas horas e dez minutos e acaba de começar, então, mais uma etapa da programação do Seminário Reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais. Expectativa que nove sindicatos falem nesse seminário. Vamos acompanhar. Estaduais e recolher junto a elas contribuições para o aperfeiçoamento da proposta de reforma da Previdência em tramitação neste Parlamento. Informamos que estão conosco na mesa dos trabalhos desta tarde as ilustríssimas senhoras e os ilustríssimos senhores José Roosevelt Pereira, representante da Associação dos Aposentados do Sistema de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais. Célia Cunha Melo, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais. Cristina Pinheiro de Oliveira, diretora executiva da Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais. Anderson Rodrigues, presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais. Valdir Batista da Silva, diretor-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais. Eduardo de Castro Amorim, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. José Alberto Coutinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. A quem agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar até esta Casa e contribuir com este seminário. fazendo registro ainda da participação remota dos senhores Luiz Antônio Soares, diretor-presidente da Associação dos Ex-Atores do Estado de Minas Gerais. Em plenário estão presentes o deputado Ulisses Gomes e também a deputada Beatriz Serqueira. Registrando ainda e agradecendo a presença, por via remota, das ilustríssimas deputadas e dos excelentíssimos deputados. André Quintão, deputado Betão, deputado Carlos Pimenta, deputado Celinho Sintrocel, deputada Celise Laviola. Excelentíssimo senhor, segundo vice-presidente da Assembleia, deputado Cristiano Silveira, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado delegado Eli Grilo, também presente deputado doutor Wilson Batista, deputado Elismar Prado, deputado Gil Pereira, deputado Elita Arquínio, deputada Ione Pinheiro, deputado João Magalhães, deputada Leninha, deputada Marília Campos, deputado Marquinho Lemos, deputado Professor Irineu, deputado José Guilherme, deputado José Guilherme, deputado José Guilherme e também o deputado José Reis. Registro ainda as presenças dos deputados Bartô, deputado Charles Santos. Agradecemos também a todos e a todas que acompanham este seminário ao vivo pela TV Assembleia e pelo portal da Assembleia de Minas. Registrando ainda a presença remota, desejando ainda pronta e total recuperação ao primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes. Registrando também a presença da deputada Andréia de Jesus. Procederemos na sequência aos esclarecimentos sobre a organização dos trabalhos deste evento. O Seminário Reforma da Previdência de Minas Gerais, que se iniciou ontem, acontecerá até a próxima quinta-feira, contando com diversos momentos. Ontem pela manhã, ocorreram exposições sobre os aspectos centrais da reforma da Previdência Federal e suas implicações para os estados. E sobre os principais pontos das reformas previdenciárias já realizadas pelos estados da Bahia e também do Rio Grande do Sul. À tarde, os secretários de Estado de Governo e o secretário de Estado de Planejamento e Gestão apresentaram a proposta de reforma previdenciária elaborada pelo Governo do Estado e responderam perguntas dos deputados e das deputadas. Hoje e quarta-feira, nos períodos da manhã e da tarde, está sendo concedida a palavra às representações sindicais, que terão oportunidade de expor seu posicionamento e encaminhar suas sugestões de aprimoramento da proposta da reforma da Previdência apresentada pelo Governo. Também foi solicitado às representações sindicais convidadas que encaminhem suas propostas por escrito, por meio de um formulário digital. Após as exposições da tarde, ouviremos as excelentíssimas deputadas e os excelentíssimos deputados inscritos para o debate. Para isso, já podem encaminhar suas respectivas inscrições pelo chat online do Zoom. Por fim, na quinta-feira, no turno da tarde, serão debatidas as propostas encaminhadas por escrito pelas representações sindicais, com a participação de representantes do Poder Executivo e dos parlamentares desta Casa. O seminário está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia e pelo portal da Assembleia, no endereço www.almg.gov.br. Todos os interessados poderão registrar, em tempo real, suas manifestações numa galeria virtual criada no portal da Assembleia, localizada junto à transmissão das reuniões deste seminário. Também poderão participar, por meio da ferramenta digital, de sua opinião sobre os projetos em tramitação, opinando diretamente nas proposições que trazem a proposta da reforma da Previdência, a saber, a proposta de emenda à Constituição 55 de 2020 e o projeto de lei complementar 46 de 2020. Mais detalhes sobre o seminário e sua programação podem ser obtidos no portal da Assembleia. Convém também frisar que, segundo o entendimento já manifestado pelas comissões da Assembleia, em que a reforma da Previdência já tramitou, serão abordadas no seminário apenas as questões previdenciárias. As matérias administrativas contidas nas proposições encaminhadas pelo governo, como a extinção de férias-prêmio e de adicionais de desempenho ou por tempo de serviço, foram desmembradas da reforma e não estarão em análise neste momento. Faço ainda o registro da presença remota da deputada Laura Serrano, da deputada Rosângela Reis, do deputado Alencar da Silveira Júnior, terceiro vice-presidente da Assembleia de Minas, deputado Gustavo Mitre, deputado Dr. Jean Freire, deputado Fernando Pacheco, deputado Guilherme da Cunha, também do deputado Leandro Genaro e do deputado Mauro Tramonte. Eu já vou dar início à palavra aos convidados inscritos para fazerem uso da palavra, então convido-o com a palavra para participar, por via remota, o diretor-presidente da Associação dos Ex-Atores do Estado de Minas Gerais, ilustríssimo senhor Luiz Antônio Soares, que disporá de 15 minutos para a sua exposição. Vou fazer um trabalho intercalado entre os que estão remotos e os que estão presentes. Ok? Combinado? Então, combinado assim, fica assim bem mais organizado os nossos trabalhos. Senhor ilustríssimo Luiz Antônio Soares, O senhor tem a palavra, então, por 15 minutos. Fique à vontade. Está mudo, Luiz Antônio? Não estamos lhe ouvindo. É com o senhor aí que tem que desativar o seu mute. Agora sim. Boa tarde a todos. Excelentíssimos senhores deputados, deputadas e servidores públicos estaduais. Agradeço em nome da Asseminas, Associação dos Ex-Atores do Estado de Minas Gerais, o convite para o convite para este seminário. A Asseminas, entidade prestes a completar 70 anos, tem como objetivo congregar e representar associados a ativos, aposentados e pensionistas, visando, dentre outros, o seu bem-estar, a união, integração social, desportiva e cultural. Asseminas congrega, além dos gestores fazendários, outras diversas categorias e servidores públicos que ali buscam satisfazer as suas necessidades assistenciais e sociais. Senhores deputados, como cidadão e servidor de Minas Gerais, parabenizo o presidente desta Casa e demais deputados pela possibilidade e responsabilidade em abrir esse espaço para o diálogo, mesmo que num tempo curto, para tratar de temas tão complexos e importantes. Parabenizo a Assembleia Legislativa pela postura de transparência ao nos propiciar a possibilidade de expressarmos sobre as reformas propostas, que, ao nosso ver, julgou toda a responsabilidade para esta Casa e para o servidor público. Parabenizo também os servidores e seus representantes que se mobilizaram, mesmo na pandemia, em defesa de seus direitos e pelo diálogo aberto nesta Casa. Lamentamos profundamente que tais reformas venham, sejam propostas no momento em que estamos vivenciando uma pandemia que assola o país onde famílias, servidores se encontram fragilizados. Tenha pressão, senhores, que o governo de Minas assimilou a tática do vamos passar a boiada num momento em que todos buscam forma de combater o Covid-19. Graças ao bom Deus, esta Casa teve uma postura republicana buscando o diálogo, a transparência. Essas reformas, entendemos, não podem acontecer sem uma profunda discussão. Ela é muito profunda. Realmente, sabemos da possibilidade de se fazer reformas, pois o mundo está em constante evolução. Contudo, outras reformas, como a tributária, necessitam ser feitas antes. Pelo menos com ela aprovada, o Estado saberá quais recursos terá e de onde virá. O servidor necessita de garantias de que a reforma da Previdência vir a acontecer, ela não será somente para ele contribuir. O Estado precisa dar garantias de que contribuirá com esse fundo. Mostrar a origem dos recursos para aprovar com o seu poder, a sua parte no referido fundo. A todo momento, senhores, ouvimos governos dizendo que a Previdência está falida por culpa dos servidores públicos e principalmente os aposentados. Está recebendo ouvir tal colocação? Questiono onde estão os fundos formados pela contribuição descontada nos contra-cheques do servidor a todo mês? Onde estão os recursos dos precatórios, o ICMS da exportação? A resposta é o conhecimento de todos. Não se pode lançar mão do conflito salarial para fazer uma reforma. Vamos pensar nisso. Não se pode culpar o servidor que passou no concurso público pela falta de capacidade dos governantes a ingerir os recursos públicos no decorrer dos anos? O governo fala em diálogo, mas encaminha uma proposta que mexe com a vida e o futuro de todos em um momento de calamidade pública, num curto espaço de tempo para análise das propostas. A nosso ver, isto é, no mínimo, insensatez. Faltou diálogo entre o governo e os representantes dos servidores. Sentimos isso. Em nosso modesto pensar, todos os atores do processo deveriam estar envolvidos totalmente na discussão governo, servidores de parlamento, nós estamos envolvidos por iniciativa desta Casa Legislativa. Ressalta-se, é passar a boiada, é brincar com a inteligência dos servidores e dos deputados. Onde está esta proposta de reforma a garantia de que o governo fará os aportes correspondentes à sua parte no fundo previdenciário? Pergunto, já tivemos experiências em nosso Estado de um fundo que foi extinto. O governo tem dito que está copiando a reforma feita no governo federal. alto. Se é assim, por que o governo do Estado, quando se trata dos direitos de servidor, também não copia? Há sete anos, Minas Gerais não concede aumento de salário ou reposição fracionária aos servidores ou concede uma ou outra categoria tentando jogar uma contra as outras. parece que se prepara um ambiente catastrófico para provar atropeladamente uma reforma sem o devido debate. O governo entende, e a gente ouve isso diariamente, que a ajuda de custo é aumento de salário. Absurdo! pois apenas é uma forma de reembolsar o trabalhador das suas despesas diárias. Os servidores mineiros são servidores de primeira linha. Vamos entender isso. Sempre prontos para atender e servir à sociedade. Veja as condições de trabalho de nossos servidores da saúde da pandemia, dos professores se esforçando, mesmo sem recursos mínimos necessários a cumprir a sua valorosa missão e aos órgãos de segurança. Entre outras demonstrações, cito a SEF, que teve o reconhecimento do Banco Interamericano como sendo a melhor administração do país, que diariamente trabalha para suprir o estado dos recursos financeiros. ou seja, por que então os servidores mineiros têm que ser penalizados com este aumento de alíquota e idade? Vamos repensar isso, gente. Ressalto aqui que o servidor público é um cidadão e assim recai sobre ele enorme carga tributária, paga ICMS, paga IPVA, cujas alíquotas são as mais altas do país, estão entre as mais altas, e ainda têm descontado seus contra-cheques, imposto de renda, imposto de renda esse que contribui para a efetivação das políticas públicas com a parcela do seu imposto e, ao mesmo tempo, trabalha com zelo, dedicação, contribuindo para a melhoria dos processos que desempenha. É uma via de mão dupla. Vamos pensar com muita seriedade as propostas de reformas. A SEMINAS tem nos seus quadros, além de gestor fazendário, auditores fiscais e muitos outros servidores públicos, não podemos compactuar com tal situação. Discutir uma reforma previdenciária nos livros que estão sendo discutidos sem grandes critérios, cheios de problemas, que só Deus sabe quando serão corrigidos penalizando milhares de servidores nos chama para um diálogo cada vez mais aprofundado. É hora de mostrar, senhores deputados e deputadas, que entre as montanhas de Minas, tem pessoas que realmente pensam no futuro com consciência e sabedoria. não podemos aceitar, gente, que um projeto dessa importância seja analisado e votado a toque de caixa. Senhores deputados, aqui vai um apelo. Vamos aprofundar a análise das propostas. a Seminas não foge à luta. Tem um ditado popular que precisa ser observado, a união faz a força. Esperamos que, em conjunto, servidores e seus representantes, sem individualismo, busquem o melhor para todos. Nós estamos aqui para contribuir, ter uma disposição finalizem os deputados colocando sempre à disposição dos senhores e demais autoridades públicas e dos colegas. Agradeço em nome das Seminas ao presidente desta Casa pela oportunidade de expor nossas angústias pelas reformas propostas. boa tarde a todos e que Deus nos ilumine. Muito obrigado. Nós que agradecemos, senhor Luiz Antônio Soares, pela sua participação e a sua colaboração, que é o presidente da Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais, pela disponibilidade em participar deste seminário e pela exposição que o senhor acabou de proferir. registro também a presença do deputado professor Cleiton, que se encontra ao nosso lado em plenário. Registrando ainda a presença do terceiro secretário da Assembleia, deputado Arles Santiago, deputado Coronel Henrique, deputado Fábio Avelar. Registro ainda a presença do deputado Gustavo Santana, deputado Neilando Pimenta e também do deputado Roberto Andrade. Neste momento, convido para fazer uso da palavra a presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, excelentíssima senhora Célia Cunha Melo, que disporá de 15 minutos para a sua exposição. A senhora fica à vontade, doutora Célia, de falar da tribuna ou aqui sentada conosco? Sinta-se à vontade. Como a senhora desejar. Doutor, pode sentar aqui. Não, não, de maneira não, professor. Aqui está ótimo. Vem. Deixa eu pôr essa bolsa em baixo, tá bom. Dá mais inspiração, não é? É. A senhora tem certeza que a senhora fica mais confortável? Aqui também, está ótimo. Advogado acostumado com tribuna, não tem problema. Ótimo. É só por conveniência mesmo eu ia ficar aí ao lado. Ia ser uma honra para mim, mas aqui também estou muito honrada. Microfone está ligado? Tá. Se quiser ajustar da sua maneira o microfone. Não, acho que aqui está ok. Prezados deputados e deputadas, boa tarde. Senhores, senhoras, senhores servidores desta casa. Primeiramente, quero registrar a minha satisfação de estar aqui. Esse seminário evidencia o cuidado que o parlamento tem que estar tendo com a questão previdenciária. Matéria cara e sensível aos servidores públicos e estaduais. conseguiu-se em meio a essa pandemia uma solução possível que usando tecnologia promoveu a distribuição alternada e o comparecimento presencial e remoto assegurando o debate e a participação popular sem quebrar os critérios de isolamento social. Atitudes como essa fortalecem a democracia. Esse projeto de iniciativa do Executivo chegou a essa casa sem qualquer consulta ou participação dos servidores destinatários da mesma. E a Assembleia que é a Casa do Povo afeta, portanto, ao diálogo e a participação popular não poderia negligenciar o debate. Represento aqui os procuradores do Estado de Minas Gerais e o Fórum Mineiro de Carreiras Típicas de Estado. Objetivamente, considerando o tempo da minha manifestação, vou me deter a dois pontos desta reforma, embora a nossa discordância seja muito mais ampla. A reforma da Previdência, segundo o governo de Minas Gerais, se funda em duas premissas. Corrigir o déficit apresentado pelo sistema previdenciário e fazer justiça social. Segundo o governo, faça justiça social cobrando mais de quem ganha mais. Ocorre, caros deputados, que a alíquota fixa em percentual, hoje, 11%, hoje, 11% já contém o princípio matemático da proporcionalidade. O que significa que aqueles que ganham mais já pagam mais. Por exemplo, 11% de mil reais são 110 reais. 11% de 10 mil reais são mil e cem reais. Logo, o proclamado objetivo de fazer justiça social com escalonamento de alíquotas, com a devida vênia, é um discurso que não condiz com a realidade. no entanto, caros deputados e deputadas, ninguém nega a necessidade de se fazer uma reforma previdenciária em Minas Gerais. A expectativa de vida aumentou, isso desequilibra o sistema, apesar de ser por um bom motivo. Estamos vivendo mais. Também é matematicamente inegável a existência de um déficit. Mas a pergunta que se mostra imperiosa é a seguinte, qual a causa determinante deste déficit? Historicamente, a Previdência em Minas Gerais já foi, inclusive, superavitária. Os fundos previdenciários foram extintos, recursos previdenciários foram usados como se fossem pertencentes ao caixa único do Estado, inúmeras vezes. Outra certeza, a outra ponta dessa relação em que está o servidor é de que o servidor paga rigorosamente em dia, sem qualquer desconto nem atraso, a sua contribuição. Eis que o desconto é realizado na própria folha de pagamento. Com esse sistema, temos o seguinte resultado, o servidor sempre paga o tributo e é óbvio que diante de uma arrecadação perfeita que não admite sonegação ou adiamentos, a causa determinante desse déficit é, sabidamente, má gestão dos recursos. Sem maiores delongas, estou aqui para pedir a este Parlamento que não aprovem uma medida, uma reforma que penaliza o servidor. para falar honestamente, e vossas excelências sabem disso, o servidor não é causador do déficit apresentado. Com relação à alíquota, a principal queixa é de que a reforma foi importada do Legislativo Federal sem qualquer ressalva ou particularidade afeta Minas Gerais. Em âmbito federal, o escalonamento ficou sendo de 7,5 a 22%, fazendo uma média de 14%. Mas, em Minas, quando se optou em copiar o modelo federal, verificou-se que os percentuais federais não podiam ser aplicados aqui em Minas Gerais, porque o servidor mineiro recebe significativamente remuneração inferior à remuneração federal. e aí resolveu-se importar o modelo, mas ampliou-se as alíquotas. E aqui, em Minas Gerais, copiou o mesmo modelo e substituiu a alíquota de 7 por alíquota de 13. E nós estamos flutuando entre alíquotas de 13 a 19%. Além da progressividade. Resultado, ficamos com as alíquotas maiores do que a maioria dos estados, a maioria dos estados estão fixando alíquotas fixas em 14%, maior do que a própria União e ganhamos menos. Então, vamos pagar mais e continuamos ganhando menos. Além da progressividade. Quando analisamos com razoabilidade a questão da progressividade, verificamos com a devida vênia que o argumento de justiça social é sofismático e falacioso. Porque com a progressividade, que trabalha com faixas de valores, com a passagem do tempo, com a simples recomposição inflacionária do salário do servidor, ele passa a progredir na tabela. A simples atualização, a simples indexação por uma reparação inflacionária faz ele alçar tabelas, andar na tabela, progredir na tabela. e aí passa da alíquota 13 para 14. Mesmo os servidores que ganham remunerações mais módicas vão sofrer esse impacto. Porque a recomposição salarial, por razões meramente inflacionárias, promove esse andar na tabela. E a pessoa sai do 13, vai para o 14, do 15 para o 16, até que quase a totalidade dos servidores estejam no topo da tabela, como acontece hoje com o imposto de renda, lotado lá em 19%. Isso acontece automaticamente. São gatilhos automáticos que dispensam a atuação do parlamento. Isso é muito grave. Exatamente porque garantem o aumento arrecadatório, independentemente de nova manifestação do parlamento. É uma armadilha para o servidor que, ao obter qualquer recomposição salarial, tem uma parte do seu salário abocanhada por uma alíquota maior. A tabela progressiva vai corroendo o salário, o qual tende a ficar menor, enquanto a contribuição tende a ficar maior. É esse um binômio perverso. Esse processo se dá sem necessidade de edição de novas leis pelo parlamento. E aqui eu estou falando nessa casa e reputo isso gravíssimo. Queria que vossa excelência prestasse muita consideração nesse tema. Porque trata-se de um cheque em branco dado ao executivo, com o aval do legislativo, que permite o esvaziamento do seu poder legisferente. Eu explico. O aumento da alíquota de contribuição previdenciária pressupõe edição de lei. Contudo, adotada a progressividade da tabela, o executivo consegue ter sua arrecadação aumentada automaticamente, com a natural progressão dos servidores na tabela, sem necessidade de recorrer ao parlamento. O executivo amplia sua zona de conforto em termos arrecadatórios. e o legislativo se coloca fora do jogo democrático nesse quesito. De fato, a progressividade viola o sistema de control imbalances, tão essencial nos estados democráticos de direito, e compromete a desejada harmonia entre os poderes tão idealizada lá atrás por Montesquieu. Para comprovar o meu raciocínio, é só verificar o que acontece no imposto de renda. Em 2000, o servidor tinha que ganhar 11,9 salários mínimos para pagar o percentual máximo de arrecadação do imposto de renda, que era 27,5%. Hoje, quem ganha 4,4 salários mínimos já se enquadra no topo da tabela. 27,5%. A progressividade cria essa distorção. Cumprindo essa tendência, daqui a pouco, todo mundo terá alcançado as alíquotas no topo das tabelas. Também, essa é a área de contribuição previdenciária. A progressividade é o mesmo sistema do imposto de renda. E, ademais, é uma solução inconstitucional. Viola o artigo 150, inciso 4 do texto constitucional, que consagra o princípio do não confisco. O Supremo já afastou inúmeras vezes alíquotas confiscatórias sob o fundamento em casos análogos como o presente, que se verificou a insuportabilidade da carga tributária. Carga que atinge de forma tão voraz a renda ou o patrimônio do contribuinte que culmina por inviabilizar a regular satisfação das suas necessidades. basta fazer uma conta matemática de soma simples, 27,5% de imposto de renda descontado na fonte, para quem está no topo da tabela e hoje estamos quase todos no topo da tabela. 27,5% descontado, mais alíquota de 10%, mais alíquota de 19%, só de imposto direto nós já temos quase 50%. se isso não for confisco eu de verdade eu não sei definir nem jurídica nem contabilmente o que é for confisco. Assim, com tais considerações em nome dos procuradores do Estado de Minas Gerais confio que vossas excelências vão levar isso em conta. Com relação à alíquota extraordinária o problema também é grave. Estamos como sabem excelências diante de um déficit previdenciário e a reforma é inevitável. ninguém quer que haja um colapso no sistema previdenciário. Contudo, admitir essa contribuição extraordinária sempre que houver déficit atuarial é temeroso para dizer o mínimo. Não se pode a casa do povo a Assembleia permitir esse tipo de invasão sobre a renda e o patrimônio dos seus servidores sob a pecha de que depois de aumentar as alíquotas ordinárias depois de escalonar e colocar progressividade aumentar idade para aposentar colocar também essa contribuição extraordinária. A deputada Celise Laviola sensiva a essa questão apresentou uma emenda supressiva que afasta essa contribuição extraordinária e está encontrando apoio entre seus pares e aqui deixo o meu reconhecimento e agradecimento a todas as pessoas que já assinaram todos os deputados e deputadas que já assinaram essa alteração dessa reforma porque não é razoável que o servidor além do aumento de contribuições ordinárias já prevista nessa PEC também seja punido com essa contribuição extraordinária. novamente trata-se mais uma vez de outra previsão inconstitucional que constitui que constitui violação ao princípio do confisco de não confisco o princípio que protege o princípio funcional que protege que protege da fúria do Estado àqueles que trabalham para ele que se submetem a essa relação. Estamos, portanto, confiantes que o Legislativo não permitirá a aprovação dessa contribuição extraordinária por todo o exposto e também para evitar a judicialização dessa questão. Acreditamos que será o Legislativo o poder competente para afastar essa contribuição extraordinária manifestamente inconstitucional. Em que pese o meu tempo já está praticamente exaurido registro por último uma consideração a respeito da idade mínima. A senhora tem mais dois minutos. Pois não, pois não. É só uma consideração deputada a respeito da idade mínima. Entendo e entendo o seguinte que houve quando se estabeleceu essas idades de 62 e 65 houve para as mulheres um aumento de sete anos enquanto para os homens teve um aumento de cinco anos apenas. E vejo novamente que é uma forma e essa casa não vai permitir que esse raciocínio machista que prejudica as mulheres mais do que os homens não vai encontrar coro nessa nessa entidade. Nesse sentido a AP Minas Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais e o FONCAT Fórum Mineiro de Carreiras Típicas de Estado registram que encaminharam estas e outras discordâncias sugestões de emendas modificativas e supressivas também por escrito de forma a otimizar a nossa participação neste seminário. novamente agradeço penhoradamente ao presidente desta casa Augustinho Patrus a deputada Beatriz Serqueira deputado Carlos Henrique deputado professor Pleito e também a deputado Cássio Soares e deputado Celiso Laviola em nome dos quais eu quero cumprimentar a iniciativa todos os demais membros desta casa. Muito obrigada. Obrigado doutora Célia Cunha Mello pela sua importante e esclarecedora opinião neste debate que enriqueceu certamente tudo aquilo que nós estamos discutindo desde segunda-feira neste seminário. A senhora que é presidente representa a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais agradecemos pela disponibilidade em participar deste seminário e pela exposição que a senhora acabou de proferir. Registo a presença do deputado Virgílio Guimarães. Neste momento quero convidar para fazer uso da palavra o presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais o senhor Anderson Rodrigues que disporá de 15 minutos seu Anderson para a sua exposição da mesma forma quero que o senhor se sinta à vontade para falar do plenário ou sentado à mesa junto conosco. Boa tarde Boa tarde ao presidente da sessão Beatriz nossa treina presidente da CUT trago um abraço Sindicato dos Enfermeiros a todos que estão nos acompanhando remotamente os deputados deputadas aos servidores que estão acompanhando através da TV através das redes sociais pois bem não dá para nós começarmos a discutir a falar ou a ponderar sobre a reforma da Previdência se não voltarmos alguns anos voltando no ano de 2017 quando foi passada a lei da terceirização quando veio a reforma trabalhista quando tentaram acabar e desacreditar os sindicatos que faziam as lutas em prol da categoria seja ela privada seja ela pública como vamos fazer essa defesa de uma reforma que não visa em ouvir o servidor em ouvir as entidades então a gente para e pensa representa uma categoria que é 87 mulheres 86% mulheres extremamente femininas como diz a companheira que me antecedeu ainda sim existe uma ideia machista uma gestão machista um estado machista nada indiferente num mundo que é machista e aí nós paramos para perguntar já que a população realmente estão vivendo mais em quais condições estão vivendo qual a realidade situação dessas pessoas que estão vivendo mais a exemplo da minha categoria que vem se adolecendo há anos e anos cometendo suicídio auto-exterminos por vários e vários anos viemos a essa casa pedir o que a Organização Mundial de Saúde recomenda as 30 horas de trabalho semanais que é digno o servidor e a intenção aqui não é falar com o servidor da saúde é melhor do que qualquer outro servidor não é essa a questão a questão aqui é falar das necessidades que essa reforma impõe para esses trabalhadores e é fundamental que isso seja discutido também e levado em consideração se nós paramos para pensar que esse projeto chegou rapidamente e chegou rapidamente mesmo no momento onde a pandemia está em pico em Minas Gerais onde pessoas estão morrendo onde o trabalhador da saúde está morrendo perdemos uma trabalhadora de 40 e poucos anos da FEMIG do hospital João Penido em Juiz de Fora pela Covid e mesmo assim vamos trazer esses trabalhadores para essa discussão nesse momento que estão fragilizados como vamos dar acesso democrático e acesso para que eles possam votar em assembleias discutir em assembleias que muitos como eu não tem conhecimento tecnológico para se tentar e discutir virtualmente então que pensamos que apesar da boa vontade dessa casa em trazer esse seminário para uma discussão esse seminário no nosso modo de ver ele não é democrático com os servidores pode ser democrático com as entidades mas com os servidores não é e seria de uma forma antidemocrática os sindicatos decididos por si só ele tem que ouvir essa categoria ele tem que dialogar com essa categoria e trazer de tudo todos os apontamentos que o servidor quer o servidor precisa necessita nós não temos privilégio servidor não tem privilégio servidor ele tem um pouco de direito então precisamos realmente nos organizar enquanto servidores nos organizar como como entidades igual estamos organizados e fica dado o recado ao governo precisamos mudar essa política desse governo o estado não é uma empresa privada o estado tem que ter diálogo com as entidades sindicais o estado precisa ouvir o seu servidor o estado precisa construir uma relação de confiança coisa que não tem com esse governo não existe uma confiança desse governo haja visto que foi apresentado hoje pela manhã pela nossa companheira Abadia a pessoa que vai gerar que vai gerenciar essa autarquia que está que está a AMG que está vindo aí para substituir o IPSENG quem são as pessoas que estão envolvidas é isso que nós queremos para o nosso estado é isso que precisa para os servidores precisamos começar realmente a dialogar com o governo o governo tem que começar a escutar os seus servidores em relação as questões do que está mandando as nossas considerações ainda não temos um consenso se vamos mandar uma vez que nós não aceitamos esse momento vivido porque as entidades não é novidades todas estão sem dinheiro e para você fazer um bom ter um laudo ter realmente um ponto a ponto de cada processo de cada artigo dentro dessa reforma você tem que pagar então nós contamos com os advogados parceiros que fez todo o ponto a ponto mas estamos não queremos de maneira nenhuma legitimar essa discussão da reforma a partir do momento que mandamos esse formulário respondido ao nosso ver a gente está legitimando uma reforma previdenciária feita no estado de Minas Gerais como diz o governo isso é para frente é para 10 anos é para daqui 20 anos isso ele falou quando entregou o projeto ao presidente da casa então que os deputados aqui presentes e os deputados que estão em casa que sejam lembrados eternamente porque tudo que nós fazemos hoje todos os nossos atos dentro da dentro da vida pública ele hoje fica na internet ele hoje fica na história e que sejam lembrados pelos deputados que de fato defenderam os servidores que nós pedimos enquanto sindicatos enfermeiros que nesse momento de pandemia que essa tramitação pare e volte após a situação da pandemia não dá para se discutir nesse caos que está a saúde de Minas Gerais e para nós é muito importante que ouçam realmente de fato os servidores e principalmente os servidores essenciais os servidores que estão no dia a dia ali no enfrentamento da covid porque para nós é fundamental que eles tenham voz não podemos decidir pelos servidores fica aqui o nosso protesto contra essa PEC que de maneira nenhuma deve continuar essa tramitação agradeço o espaço nós que agradecemos Anderson Rodrigues pela sua participação representando aí o sindicato dos enfermeiros de Minas Gerais pela sua disponibilidade também estar conosco neste seminário e pela exposição que o senhor acabou de proferir existe a presença do deputado Dorgal Andrada também que acompanha os trabalhos de forma remota quero neste momento convidar o senhor Valdir Batista da Silva para fazer uso da palavra que é o diretor geral do sindicato dos oficiais de justiça avaliadores do estado de Minas Gerais que disporá de 15 minutos para a sua exposição também fique à vontade em primeiro lugar uma boa tarde às senhoras deputadas presentes aos senhores deputados eu sempre digo que o seminário aconteceu quando nós votamos no primeiro turno e elegemos senhores e senhoras e também elegemos os deputados federais senadores e presidente para governar o país e vocês para bem fazer as leis e nós como os oficiais de justiça atuando em Minas Gerais atuamos hoje em 297 comarcas do estado onde houver um município um povoado um rincão no estado haverá um oficial de justiça para materializar a ordem judicial de forma que nós cobrimos todo esse estado que tem a grandeza de 853 municípios com apenas 2.400 oficiais de justiça no estado de Minas Gerais que estão na atividade e agora em época de pandemia nós estamos apenas com 2.000 em atividade porque 400 estão no grupo de risco e estão afastados de suas atividades de forma senhores que nenhuma decisão judicial deixou de ser cumprida durante essa pandemia os oficiais de justiça de justiça estão na rua diaturnamente cumprindo as ordens emanadas dos juízos e a nossa função aqui hoje enquanto dirigente sindical além de falar pela categoria que é formada de mulheres e homens praticamente 50% é uma responsabilidade muito grande que quis Deus e a categoria que eu estivesse aqui nesse momento com os senhores e com as senhoras saúdo também os colegas servidores públicos servidoras que devem estar também nos ouvindo e assistindo de alguma maneira no estado de Minas Gerais ou até de outros estados que estiverem ligados à TV Assembleia que eu peço venham aos senhores para ler só um momento aqui o artigo 212 parágrafo primeiro e segundo do Código de Processo Civil que é a Lei 13.105 assim está nos termos da lei os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 horas às 20 horas parágrafo primeiro serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano parágrafo segundo e o que é mais grave independentemente de autorização judicial as citações intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forense onde se houver e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo observado disposto no artigo quinto inciso 11 da Constituição Federal senhores senhoras os oficiais de justiça têm carregado o judiciário mineiro nas costas durante praticamente essa pandemia e durante a normalidade nós não temos descanso sábado domingo de noite ou de madrugada se houver uma ordem a ser cumprida lá vai o oficial de justiça meia noite duas da manhã três presídio de hospital zona rural e nessa luta já perdemos vários companheiros e companheiras oficial que morreu em acidente outro perdeu a perna e assim vários acidentes então nós somos a categoria do judiciário os que mais têm adoecido também praticamente tem diversos colegas eu diria centenas estão com depressão colegas que tentam suicídio autofragelo de forma que a gente no sindicato entra chorando e sai chorando vendo as dores dos colegas se eu pudesse iria em cada comarca em cada cidade para visitar os colegas estão doentes só que infelizmente com essa pandemia temos que ir por via remota telefone mídia social as redes nossas para tentar conversar com esse povo então não está doente apenas o pessoal da medicina os nossos grandes guerreiros aí que estão também no serviço da saúde principalmente os enfermeiros auxiliar de enfermagem digamos os professores nas suas aulas remotas os demais servidores de segurança pública que estão na rua nós também estamos nas ruas 24 horas por dia 7 dias por semana ininterruptamente não existe trabalho home office oficial de justiça o nosso trabalho é na ponta é entregar o serviço é materializar a ordem que vem emanada no mandato judicial isso para nós é quase que uma bíblia você pega o mandato e fala eu farei todo o esforço para que se cumpra dentro da legalidade nesse sentido eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e nós vamos bater nessa porta na porta do governador das pessoas que nós fizemos a nossa semeadura né no primeiro e segundo turno eu sei que todos os senhores tiveram votação dos oficiais de justiça seus familiares nós somos sindicatos não temos partido político né queremos bater na porta de todos os senhores e senhoras esperamos ser bem recepcionados né porque a nossa missão é bater na porta mesmo no dia a dia né o oficial de justiça é aquele que vai bate na porta bate na campainha enfrenta cachorro enfrenta tiro enfrenta pancada mas nós estamos na luta a gente mandou tanto ofício para o tribunal de justiça que quem assina esse ofício aqui é o desmargador o doutor agostinho gomes de azevedo né olha como que responde para nós diante do exposto isso aqui foi dia nove diante do exposto por entender que a expedição de aviso pela corredoria contemplará as questões apresentadas pelo sinojus reafirmamos nossos entendimentos pela necessidade da criação de grupos de trabalho da suspensão da regra contida no artigo 216 do provimento 355 de 2018 o provimento 355 é o provimento que orienta o nosso trabalho e lá nós temos o que 20 dias corridos para cumprir uma ordem judicial seja ela mais simples ou a mais complexa temos 20 dias e nós pedimos o que que durante a pandemia suspendesse os prazos e até isso a nossa corredoria nos negou e foi mais incisivo ainda por fim se aprovada a presente manifestação sugere-se a comunicação ao sinojus das providências que encontram sem andamento no intuito de evitar o recebimento de outros ofícios de mesmo teor ou seja a nossa luta durante a pandemia se deu com o tribunal para que nos desse condições de trabalho fornecesse o CPI máscara álcool gel óculos condições mínimas de trabalho isso iniciamos no dia 13 de março essa data eu guardo hoje está fazendo praticamente uns 3 ou 4 meses que nós estamos lutando algumas comarcas receberam o IPI outras não o interior diversos colegas que não receberam ainda e a gente sempre batia na porta querendo o que? que suspendessem nossos prazos que não fornecessem equipamento de trabalho e recebemos aqui negaram a nossa participação nos grupos de trabalho para discutir a volta ao trabalho que vai se dar provavelmente no dia 3 de agosto essa é a orientação que nós temos de forma que nesse bojo aqui agora que eu entro na reforma da Previdência eu por ser administrador filósofo e também formado em direito eu tenho que dizer para vocês que foi muito mal redigida aquela reforma do Zema qualquer juiz que analisasse aquela peça se fosse uma petição inicial devolveria para o governador Zema e vocês enquanto nossos juízes aqui que eu pensei durante toda a minha fala isso aqui hoje está parecendo um tribunal do júri a vítima é o servidor público e o réu também é ele ele é acusado pelo governador de ter matado a Previdência e ele é a vítima da própria Previdência ou seja tudo o que ocorrer aqui aprovar vai valer para todos nós nos servidores públicos daqui até o caixão e depois do caixão ainda porque nossas esposas terão 60% 70% nossos filhos se for maior de idade nem terão pensão então de forma que vocês estarão selando a nossa pena de morte se aprovarem da forma que veio essas propostas do Zema ela não merece prosperar a palavra de ordem dessa governador Zema com todo o respeito que tem meu senhor as suas propostas não merece prosperar porque desrespeito do servidor público quando aumenta a idade ou seja mulher tem que trabalhar no mínimo mais 7 anos homens mais 5 aumenta a contribuição de 11 podendo chegar a 19 eu fiz uma conta aqui rápida hoje já entregamos para o governo 3,2% para o IPCENG 27,5% para o imposto de renda 11% entregamos para a Previdência somando dá 51,70% se aprovar da forma que está esse atentado contra nós nós passaremos a contribuir 3,2% com o IPCENG 27,5% com o imposto de renda 19% para a Previdência isso dá 59,70% ou seja vai vir descontado nosso contra-cheque 60% e nós teremos 40% para alimentar nossas famílias ou seja estaremos recebendo menos da metade dos nossos salários isso se chama confisco não tem outra palavra então de forma que não podemos deixar prosperar esse atentado aos nossos direitos além de sermos vítimas somos réus e seremos condenados se de fato os 77 jurados em sua maioria né votarem pela nossa pena de morte quase ninguém vai se aposentar eu pessoalmente tenho 52 anos de idade vou aposentar com 71 anos será que o oficial justiça conseguirá trabalhar até essa idade as mulheres muitas idade mínima de 62 anos muitas não conseguirão trabalhar eu tenho colegas aposentando com 40 anos 50 anos enlouqueceu teve outro problema teve transtorno adoeceu não consegue mais andar como que nós vamos conseguir chegar aos 60 70 anos trabalhando então eu deixo na mão dos senhores esse apelo nós somos hoje réu e vítima o governador quer nos condenar ao caixão vamos morrer trabalhando sem aposentar e vamos deixar para os nossos familiares uma pensão pequena talvez 60% dos nossos salários de forma que terão muita dificuldade além de sofrer a perda do seu ente querido sendo ele homem ou mulher servidor que muitos estão ajudando a família nessa crise da pandemia muito servidor público está segurando a ponta de duas três quatro cinco famílias ou seja além de ser a rima da sua família você é a rima de N famílias de próxima então tirar o pão de cada dia nosso isso é ferir sim senhores foi lido pelo senhor presidente o deputado Carlos sobre a proteção de Deus e do povo mineiro se vocês assim fizerem não use o nome de Deus em vão não pode usar o nome de Deus em vão porque tirar o pão do trabalhador é um pecado mortal e se hoje estão ensinando a nossa pena de morte no juízo final Deus saberá dar o retorno e a conta de cada um merecer e também está escrito aqui libertas quais será também ou seja liberdade ainda que tardia não se curvem diante do governo não se curvem diante do executivo vocês são representantes nossos do povo ele é apenas o inquilino do palácio vai ficar lá por quatro anos defendendo o interesse dos empresários assim que passar os quatro anos haverá um novo governo mas vocês continuarão nossos deputados vocês nos representam os 77 deputados de Minas homens e mulheres eleitos por nós no primeiro turno nos representam e nós confiamos em vocês colocamos nossa causa em suas mãos muito obrigado e tenho dito muito obrigado senhor Valdir Batista da Silva representante dos sindicatos oficiais de justiça avaliadores do estado de Minas Gerais por sua disponibilidade de estar conosco dar a sua contribuição nesse seminário e pela exposição que o senhor acabou de proferir nós agradecemos e parabenizamos quero fazer o registro também da participação remota do deputado João Leite do deputado Gustavo Santana que esteve Gustavo Valadares que esteve presente aqui conosco e comunicar também que esta reunião este seminário está sendo divulgado ao vivo pelos canais da TV Assembleia e também pelo Youtube tendo no Youtube a participação de algumas centenas de pessoas com a palavra agora o coordenador geral do sindicato dos servidores do ministério público do estado de Minas Gerais ilustríssimo senhor Eduardo de Castro Amorim que disporá de 15 minutos para a sua exposição da mesma forma lhe convido a vir fazer uso da palavra da tribuna desta casa ou conosco aqui sentado à mesa como o senhor se sentir mais confortável com a vontade excelentíssimo senhor deputado Beatriz Serqueira excelentíssimo senhor deputado professor Cleiton excelentíssimo senhor deputado Carlos Henrique e os deputados nos acompanham os companheiros do movimento sindical associativo os servidores e os cidadãos deputada Beatriz todos nós sabemos que não deveríamos estar aqui hoje é próprio das discussões desse parlamento a participação não só das entidades sindicais mas da nossa base e é impossível gente uma participação da nossa base no momento da pior pandemia dos últimos 100 anos essa casa sem a participação dos servidores não é a mesma coisa eu temo estar aqui participando de desculpe o termo forte de um simbolato de debate o que nós precisávamos de um tempo bem maior deputado Beatriz com a presença do povo dos servidores que também são cidadãos aqui dentro aqui na porta nas nossas galerias e isso não é possível essa reforma veio no pior momento que poderia vir essa reforma ela não é bem-vinda essa reforma como bem disse a doutora Célia se há déficit da previdência está mais que provado ao longo dos anos deputado Beatriz deputado professor Cleitinho má gestão eu fui conselheiro do Ipseng do Fumpeng o Fumpeng o Fumpeng gente ele era ele tinha ele era super evitário era um fundo que estava rodando bem eu sei porque eu estava lá dentro acompanhando representando servidores do IMP e é com muita tristeza que eu vi o desmonte do Fumpeng para onde foi para o caixa único do estado em governos passados isso se chama má gestão e eu cito o caso do Fumpeng nesse momento oportuno porque é aquele ditado cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça no caso gato escaldado podemos ter o mesmo problema com o novo fundo que pretende criar eu quero me solidarizar companheiro Anderson vocês que estão aí na frente da batalha o governador Romeu Zema neste momento deveria estar envidando todos os esforços no combate à pandemia e não na aniquilação de direitos dos trabalhadores e mais como os governos são bondosos com os empresários nós temos aí um histórico de 6,2 bilhões em desonerações deputada Beatriz para os empresários nós temos uma coisa ainda mais absurda Minas hoje em valores atualizados teriam crédito de cerca de mais de 135 bilhões da lei Candi sabe o que foi feito gente esses 135 bilhões que poderiam fazer um encontro de contas eles se transformaram me corrija se estiver errado em 8,75 bilhões parcelados a perder de vista eu fico imaginando a seguinte cena eu chego no grupo Zema com o meu carnezinho atrasado e digo lá para o responsável da área você me dá um desconto de 95% e o restante você parcela para mim será que o empresário Romeu Zema toparia eu creio que não então é mais ou menos o que ele fez com os recursos né a lei Candi ele abriu mão de bilhões gente fala-se que teríamos um saldo aí de até 40 bilhões 90 bilhões no encontro de contas mais os 135 teríamos um saldo gigantesco e simplesmente ignorou-se esse saldo concordo com a com a presidente do sindicato dos procuradores da associação essa tabela conforme foi feita ela vai representar um verdadeiro confisco não foi só ela que falou todos os companheiros que aqui estão o Valdir que aqui está vocês imaginem como foi falado uma tabela que prevê 19% e ainda a líquida progressiva nós estamos falando de uma realidade de servidores estaduais nós não estamos falando do plano federal do plano federal você tem uma realidade muito diferente da nossa para começar o inicial de todos a maioria dos servidores federais é infinitamente mais alto do que o nosso então não se pode pegar simplesmente uma base que foi feita em Brasília e se aplicar a Minas não há como se aplicar é preciso que se nós não furtamos de discutir a reforma da Previdência mas também não podemos discuti-la nos moldes que estão propostos e nem tão pouco a toque de caixa o que se passa e o que se percebe é um termo forte mas é o termo que eu sinto não queremos tratar a impressão que fica é que o governo Zema ao estabelecer prazos ao estabelecer quatro dias de discussão sendo dois dias para o sindicato 15 minutos de fala na verdade não sei se quer nos ouvir eu espero que esse parlamento seja sensível sim aos nossos pleitos e espero que o parlamento reveja essa reforma que eu gosto de chamar de deforma não é nenhuma reforma é uma retirada de direitos eu trouxe um dado aqui importantíssimo também do minério vocês já fizeram a conta do quanto as mineradoras deputada Beatriz que acompanhou tanto esse histórico a desoneração do ICMS em Minas o que ela causa de prejuízo de 97 para cá foram 92 bilhões e tem um detalhe gente ainda fazem um jogo de triangulação passam um preço abaixo vende para uma própria subsidiária e isso acontece segundo fontes com o Nióbio também que é outro é outra caixa de Pandora então eu queria deixar o meu registro que nós precisamos discutir essa reforma com responsabilidade não poderíamos estar aqui de jeito nenhum este não é o melhor momento de se discutir um tema que vai afetar todos como diz um colega bem aqui até após o caixão ele vai ter reflexos muito danosos e nós contamos com o apoio do parlamento para que essa reforma não seja aprovada nesses termos meu muito obrigado a todos nós que agradecemos Eduardo de Castro Amorim pela sua participação representando aqui o sindicato dos servidores do ministério público do estado de Minas Gerais de Minas Gerais neste momento quero também convidar para fazer uso da palavra o senhor José Alberto Coutinho que representa na ocasião o sindicato dos trabalhadores públicos em transportes e obras públicas do estado de Minas Gerais o senhor desporado de 15 minutos para a sua exposição Boa tarde deputado Boa tarde deputado Beatriz Serqueira Boa tarde deputado Carlos Henrique Boa tarde deputado Beatriz Serqueira é uma honra estar aqui podendo falar para todos os deputados presentes e remotamente também presentes e pedir a compreensão de todas com relação a esse grave problema que está sendo vivenciado agora pelos servidores públicos cumprimento também os nossos colegas representantes sindicais representantes dos servidores públicos e a toda sociedade a quem trago uma mensagem de reflexão principalmente com relação aos deputados que a gente peça a sua interveniência para que essa pandemia com o servidor público não aconteça então gostaria para me manter dentro do prazo de ler uma mensagem que eu deixei aqui e cumprimento também e agradeço essa casa pela oportunidade na pessoa do presidente Agostinho Patrus como representante da categoria dos servidores públicos da infraestrutura e mobilidade do estado que inclui o departamento de edificações e estradas de rodagem e secretaria de infraestrutura e mobilidade do estado de minas gerais trago algumas das considerações recebem essa proposta de reforma da previdência e administrativa o projeto da lei complementar a PLC 46 e o projeto da emenda constitucional PEC 55 enviados pelo governo do estado para votação por essa assembleia legislativa que é do povo governo do estado aproveitando-se do momento de pandemia que assola todos encaminha a essa casa o mais perverso inoportuno e injusto projeto jamais imposto aos servidores públicos e que determina a esses pagar a conta do desequilíbrio da previdência provocada pelo próprio governo nesse e em outros mandatos além de muitos outros prejuízos aos servidores como retirada de direitos sem que tenha havido ampla discussão traz para os servidores públicos sem reajuste de salário há sete anos e alguns casos há mais de dez anos o maior castigo por ter confiado na honestidade e probidade dos governos que se passaram quando depositou compulsoriamente parte dos seus salários acreditando que sua aposentadoria integral estaria garantida o que vemos hoje indistintamente a todas as categorias é um desrespeito aos servidores públicos que a despeito da ausência de reajuste salarial é novamente forçado a pagar essa conta da má gestão de governos anteriores aproveitando-se do projeto neoliberal em franca implantação pelo governo federal que preconiza a diminuição do estado e consequente desvalorização dos servidores públicos lotada em todas as camadas do executivo legislativo e judiciário faz uma campanha difamatória dos serviços de servidores públicos para toda a sociedade usando de forma possível essa propaganda enganosa de que os servidores públicos não são necessários esses mesmos servidores públicos que no atual momento de delicada saúde da população foram chamados a prestar o seu serviço nas escolas mesmo que virtualmente nos hospitais e laboratórios com toda a equipe da saúde nas ruas e estradas trazendo segurança policial e de trânsito na fiscalização e reparo das condições de tráfego para que a economia não sofresse o seu colapso por falta de medicamentos de produtos para alimentação enfim de tudo que fosse necessário para que a vida não fosse interrompida pela ausência de ação do Estado Estado ex-representado pelos seus servidores ainda assim o sistema prisional judiciário ministério público a defensoria pública procuradoria assembleia relativa a educação a cultura as polícias militares e civil os demais setores administrativos do Estado não paralisaram seus serviços de maneira cuidadosa e respeitando o maior bem que a população tem que é a vida os servidores públicos novamente foram acionados e prontamente estavam dispostos a atender a população lembramos que sem servidores públicos não há Estado desconhecendo todo o complexo que envolve os serviços e servidores públicos do Estado o governador encontra em suas palavras o desrespeito a esses mesmos servidores que eu atendo em todos os setores acusando-os de egoísta e que olhem que olham para os seus próprios umbigos quando reivindico que o seu trabalho para o qual prestou concurso público ou não seja regularmente remunerado sem atrasos e parcelamentos tal qual é para todo funcionário da iniciativa privada esquece entretanto que ele também é servidor público mesmo que temporariamente governador não pode se esquecer que é o responsável por cuidar de uma família que nesse momento é formada pelos servidores públicos impõe no entanto com essa reforma um confisco de salário aos servidores públicos provocando com isso a maior insegurança já vista no futuro dessa população que representa com as suas famílias sem medo de errar mais de 30% de toda a população do Estado essas mesmas famílias tem em seu provedor o servidor ou servidora pública a única fonte de renda para pagar o seu sustento e de seus familiares e grande parte desses provedores são servidores e servidores públicos que se aposentaram e a essas pessoas que já contribuíram regular e compulsoriamente durante todo o seu período de trabalho muito exclusivamente no setor público o governo agora quer novamente prejudicá-lo com a redução do seu salário taxando de maneira injusta mais uma parte do seu provento sem recomposição salarial há mais de 10 anos não podemos nos esquecer que as servidoras e os servidores públicos aposentados foram os responsáveis pela construção desse Estado que aí está com a construção de toda a estrutura de escolas hospitais estradas universidades conservatórios parques penitenciárias quartéis sistemas socioeducativos estádios praças de esportes enfim as cidades e tudo que nós hoje podemos usufruir e é que a sociedade necessita desrespeitar os aposentados é desrespeitar a nossa história essas servidoras e esses servidores devemos reverenciar e proteger ao invés de negociar com o governo federal condições melhores de recuperar as perdas com a lei candir ou buscar recursos de quem os acumula indefinidamente como banco grande fortuna de iniciativa privada as grandes empresas passando a quem hoje é desonerado ou com diminuição de impostos como as locadoras de automóveis instaladas no Estado nesse eu faço uma parte conforme a deputada Beatriz me disse há uma matéria sendo votada na Assembleia a respeito do aumento do imposto para as locadoras não é isso? Tem um projeto de lei que seria muito justo e o STF já definiu que as locadoras terão que pagar o IPVA correspondente a cada Estado onde ele está trabalhando então portanto é mentirosa a informação do governo que se aumentar o imposto as locadoras saem daqui as locadoras instaladas no Estado o agronegócio e as mineradoras entre outros o governo encontra no seu servidor a maneira mais fácil de sobre-trachá-lo no seu salário penalizando com o pai que castiga o filho desprotegido para em seguida afagar e beneficiar os seus amigos que pode ser nem tão amigos assim sabemos que a situação financeira do Estado é delicada e difícil e para ela devemos buscar soluções mas não pode ser nesse momento de isolamento social para a preservação da vida e nem com esse assodamento que determina a solução em poucos dias uma situação que se agravou por incompetência gerencial de muitos governos não pode ser resolvida com um projeto cruel que maltrata o servidor público exclusivamente que é inoportuno e que sabemos não será a solução para os problemas imediatos e que penaliza os mais sensíveis financeiramente a propósito eu queria fazer um exemplo com relação ao que o governo está taxando sobre maneira que são os aposentados os aposentados representam hoje mais da metade dos servidores do do servidor público e esses aposentados estão sendo taxados de uma pegadinha do governo porque ele diz que está mantendo a isenção até o regime geral o limite do regime geral da previdência mas a pegadinha fala o seguinte se tiver déficit a previdência ele vai taxar e como a previdência já tem déficit há muito tempo ela não vai melhorar pelas informações que eu tenho até 2050 ela vai ser deficitada então essa pegadinha do governo ele vai taxar o aposentado para você ter uma ideia uma pessoa que ganha 10 mil reais a pessoa que ganha 10 mil reais ela vai ser hoje ela é taxada na diferença do regime geral da previdência em 11% que representa fazendo uma conta por alto 10 menos 6 4 mil 11% é 440 reais essa pessoa vai pagar 16% sobre 10 mil ela vai pagar 1.600 reais então é cruel é injusto fazer isso com os aposentados uma pessoa que hoje que está isenta passará a pagar imposto a pessoa que ganha 3 mil reais vai pagar 14% isso é muito injusto muito injusto não pode acontecer então é defendendo um amplo diálogo entre as entidades representativas dos servidores públicos governo do estado de minas gerais com a participação maciça e solidária da assembleia relativa buscaremos assim democraticamente soluções que serão boas para os servidores e serviços públicos e que atendam os anseios e as necessidades da sociedade finalizando somos pela suspensão da votação dos projetos PLC 46 e PEC 55 em tramitação dessa casa devolução ao governo do estado de minas gerais e a retomada das negociações seis meses após o decretamento do fim da pandemia contamos com a sensibilidade de todos os deputados que tem nos apoiado e os outros que ainda não estão apoiando que esperam que apoiem porque contamos fielmente que serão justos com o servidor público pois eles também são servidores públicos então mais uma vez agradeço a participação peço encarecidamente que debrucem-se esse problema que gravíssimo que estamos passando e que nesse momento o interesse pela carreira do servidor público está muito prejudicado que os novos servidores públicos que poderiam entrar na carreira de servidor público não vão ser motivados com essa com essa discriminação feita pelo governo que remete ao estado mínimo né menos servidor público é mais barato é mais barato é mais barato do governo mentira é muito mais caro assim agradeço mais uma vez encerro a minha fala pela oportunidade desejando que estejam estejamos sempre orientados e com a ajuda de Deus para a melhor solução para todos muito obrigado 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 agradecemos então ao senhor Zé Alberto Coutinho de Sindicatos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais pela disponibilidade em participar deste seminário e pela exposição que acaba de proferir queremos convidar agora para tomar a palavra senhor José Roosevelt Pereira ele que é coordenador representante da Associação dos Aposentados do Sistema de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais ilustríssimo senhor José Roosevelt Pereira vai dispor de 15 minutos para a sua exposição e nós também já agradecemos de antemão a sua presença aqui senhor José Roosevelt boa tarde deputado Carlos Henrique Beatriz Serqueira colegas representantes das diversas classes servidores do Estado componentes aqui da mesa e demais autoridades que estão nos ouvindo e o público em geral eu represento uma classe que é dos aposentados da área de ciência e tecnologia se fala muito em ciência e tecnologia mas se dá muito pouco apoio a essa área quem trabalha nessa área no Brasil ou sobretudo no Estado como Minas Gerais não tem muita segurança de que seus filhos venham continuar a trabalhar nessa área porque as dificuldades são muitas e não se vê um apoio num caso com uma pandemia como essa como faz falta a ciência como se faz falta uma vacina como se faz falta um remédio para resolver o problema isso não se resolve de uma noite para o dia então em primeiro lugar eu queria hoje agradecer a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pelo pela iniciativa de promover esse seminário onde teremos as palavras mas ao mesmo tempo apelar para a exiguidade do tempo em a gente tomar uma decisão tão importante como essa quando ouvimos o governador do Estado dizer que o servidor público ganha muito mais do que o servidor privado generalizando as coisas nos assusta sobremaneira porque sempre se costuma ter que parar aqueles salários mais altos que existem no Estado e dizer que todos os servidores recebem igual a isso e a gente que vive no dia a dia viveu por exemplo eu vivi mais de 40 anos no trabalho como servidor público a gente sabe das dificuldades dos salários e do sistema de remuneração que a gente tem se a gente tem umas férias premia a gente não tem um fundo de garantia quando na iniciativa privada o patrão não dá as férias ao seu empregado ele é obrigado a pagar em dobro o servidor perde as férias eu estou aqui e representando uma classe que está sofrendo nós vivemos dias nos idos aqui de 1980 quando o CETEC Fundação João Pinheiro estava no auge e hoje eu vejo muita dificuldade muito sofrimento pelo menos por aquelas pessoas que começaram o trabalho eu vejo por exemplo colegas meus tendo dificuldade de pagar o condomínio do prédio que moram porque os nossos salários eles não acompanharam os salários por exemplo a reajuste deles que o governo federal promoveu a nossa classe em especial desde 2014 nós não temos reajuste as pessoas reclamam do pequeno reajuste do INSS mas o reajuste que nós temos aqui é zero é zero e eu estou vendo por exemplo pessoas iminentes pessoas com doutorado do CETEC ganhando seis mil sete mil reais que tem um condomínio de mil reais mais despesas fixas que não vão ter que não tem condição de pagar e se reduzir a 50% a pensão por morte da viúva ou viúvo tanto o condomínio como um monte de despesas fixas não vão reduzir a metade o sistema atual onde diminui um pouco o valor eu acho muito mais razoável porque reduzir o que me preocupa hoje é não poder morrer por quê porque eu vou ao banco quero fazer um seguro de vida na minha idade o banco não faz esse seguro de vida então o meu problema se minha viúva vier a receber a minha pensão ela vai ser reduzida eu não tenho outra opção não tem direito adquirido mas tem problema adquirido para sempre sem solução então com dois servidores públicos um recebe 5 mil 4 mil os dois juntos recebem 10 mil morre um deles fica o salário de 5 mil reais pois bem eles assumem um compromisso de condomínio 500 a mil reais tem um compromisso de luz energia água despesas fixas que não reduzem a metade eles não podem chegar a semiga e a copasa e dizer meu amigo eu agora meu parceiro morreu eu vou pagar só a metade não existe isso existe é essa essa pessoa que ficou com a pensão a pedir a seus filhos para complementar os seus salários para poder viver essa que é a realidade crua e nua então quando a gente vê o nosso governador dizer que funcionários públicos recebem muito mais que funcionários privados isso é uma balela em primeiro lugar um estado como o nosso que sofreu a partir de sobretudo o fim da ditadura uma série se dizia na época que o que produzia inflação era dar um reajuste geral para todos então se começou a fazer reajustes de classes separadas promovendo querendo promover a briga entre as nossas classes então algumas classes conseguiram mesmo e sobretudo nestas classes algumas pessoas não são todos existe muita injustiça e muita dificuldade para cada 10 20 pessoas que recebem muito existem 80 90 que passam muita dificuldade e se é sobretudo para esses 80 90 que a gente tem de olhar e esse é o é o problema que nós estamos enfrentando não podemos generalizar e quando a gente vê um estado como o nosso abdicando de direitos como da lei Candir para conseguir uma solução imediata isso é perigosíssimo como é que nós vamos agora nós perdemos só ver o estado de Minas perder nós temos as mineradoras aqui nos deram um prejuízo a arrecadação diminuiu os desastres todos e o que que nós vamos receber vamos ser coagidos a doar para o governo federal todos os produtos da lei Candir outro dia eu fui ao Rio de Janeiro já tinha uns 5 ou 6 5 ou 10 anos que eu não ia lá tinha um túnel Marcelo de Alencar lá onde era próximo rodoviário novo Rio enorme o Rio de Janeiro tem metrô para todo lado Belo Horizonte por exemplo nós não temos metrô o estado de Minas é sempre prejudicado pelo governo federal sempre prejudicado mesmo quando esses últimos mineiros ocuparam o governo federal nós nunca fomos favorecidos e alguns estados aqui no país como o estado do Rio é o dinheiro quase todo para lá ou para o nordeste e nós mesmos ficamos na dificuldade aqui bom estamos dizendo aqui que eu tenho 5 minutos sobre os temas que nós recebemos aqui para responder nós temos desde as alíquodas até as regras de transição sobre o pessoal ativo como eu represento a classe de aposentado a minha maior preocupação é com a contribuição de nativo e a pensão por morte são os dois pontos que mais é que nós não temos outra opção se eu quiser fazer um seguro de vida hoje no banco eu não tenho mais condição ele não aceita então eu sei que eu vou morrer se morrer antes vou deixar uma pessoa em dificuldade e mais ainda a a vida ela não tem retorno não temos direito adquirido nessa parte na parte de compênios todos os outros agrúrias que o pessoal dos ativos vai receber vai ter de sofrer nós não temos isso por causa do direito adquirido mas é um problema também muito sério que é muito fácil dizer que funcionário público recebe muito que tem muita vantagem não é bem assim alguém precisa vir a público sobretudo da área civil explicar ao grande povo que o funcionário público ele tem muita dificuldade não é o que se pensa não então com isso eu agradeço a oportunidade aqui está e vamos ver se teremos mais um pouco de tempo para discutir isso porque na pandemia nessa abdicar de um direito como da lei e nessa pressa aprovar tanto corte há justamente uma pequena parcela dos funcionários sobretudo civis porque por exemplo com as reformas que a área federal fez para os militares eles na aposentadoria vão dar mais despesa e isso vai recair sobre a área civil mais prejuízo então é uma luta onde a área sobretudo civil só vai perder sempre muito obrigado presidente nós que agradecemos ao senhor José Roosevelt Pereira da Associação dos Aposentados do Sistema de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais pela participação disponibilidade do senhor que enriquece aqui este seminário com a sua exposição que o senhor acabou de proferir bom o senhor foi o último inscrito entre os representantes das associações e sindicatos cumprimos assim neste dia o compromisso que o presidente da Assembleia deputado Agostinho Patruz acompanhado a mesa diretora colégio de líderes e dos demais deputados de dar voz transparência tornar esta discussão da forma mais participativa e democrática possível este é o objetivo deste seminário que ele ainda continua na data de amanhã mas nós não finalizamos os nossos trabalhos agora teremos a participação remotamente dos deputados e das deputadas tendo pela ordem de inscrição primeiro orador deputado sargento Rodrigues depois o deputado cristiano silveira deputada selize la viola deputado professor cleiton deputado betão e a deputada beatriz serqueira com a palavra o primeiro orador que disporá de três minutos o deputado sargento Rodrigues boa tarde presidente boa tarde você está me ouvindo perfeitamente deputado boa tarde presidente boa tarde todos os colegas deputados e deputadas a primeira intervenção minha presidente é de fazer aqui um alerta a todos os sindicatos e associações que estão participando deste webinar muito cuidado para que a participação de vocês seja uma forma de ser usada pelo parlamento pela assembleia para dizer que houve uma participação efetiva democrática uma participação popular então vocês tem que tomar muito cuidado para que amanhã a fala de vocês e essa participação que não é uma efetiva participação popular seja usada nesse sentido pelo próprio parlamento uma vez que nós estamos no período de pandemia e portanto não há como ter a efetiva participação popular segundo hoje nós realizamos uma audiência pública aqui na porta da assembleia com cerca de 3 mil pessoas entre policiais civis policiais penais policiais militares agentes sócio-educativo servidores da saúde servidores de vários sindicatos do sindojus de vários sindicatos do sindicato dos servidores do meio ambiente ou seja vários servidores vieram dizer aqui a assembleia que está de portas fechadas para o povo que esse formato não atende e que veio inclusive fazer um apelo ao colégio de líderes e ao presidente da assembleia suspenda a tramitação da reforma da previdência e somente possa discuti-la aqui quando nós tivermos condições de uma efetiva participação popular e também que o mandato dos deputados seja respeitado na sua integralidade que o deputado possa efetivamente exercer suas prerrogativas e atribuições não nesse momento que é agora nesse momento estão eu diria reduzidas a quase zero por fim presidente quero deixar aqui uma notícia hoje eu conversei por telefone com o vereador Léo Burguense e essa notícia vai chegar ao conhecimento de todos o vereador Léo Burguense nos disse que o subsecretário de planejamento e gestão do município de Belo Horizonte o senhor Gleice fez aí uma articulação com os secretários municipais ligados à área da previdência de todas as capitais do país e tiveram a garantia hoje do Ministério da Economia que aportaria 1.348 terá seu prazo de validade estendido até 31 de dezembro portanto senhores deputados e deputadas chegou a hora de parar com a correria e o toque de caixa da reforma da previdência que só interessa a um grupo pequeno de deputados aqui da Assembleia e também ao pacote de crueldade do governador Romeu Zema vou repetir a portaria 1.348 editada pelo Ministério da Economia que fixou o prazo até 31 de julho para que as alíquotas fossem reformadas aqui pelas Assembleias dos Estados e pelas câmaras municipais de todo o país vai ter seu prazo estendido até 31 de dezembro de 2020 portanto não há mais necessidade de correria de tocar a previdência a toque de caixa espero que o senhor presidente o deputado Agostinho Patrus ouça as vozes da rua espero que o colégio de Líderes ouça as vozes da participação popular a Assembleia de Minas precisa fazer uma introspecção e entender que ela que a sua essência é a participação popular que infelizmente neste momento não é possível muito obrigado presidente obrigado deputado sargento Rodrigues próximo orador escrito deputado Cristiano se vê que disporá de 3 minutos deputado Cristiano Silveira deputado presidente podem me ouvir sim estamos lhe ouvindo sim deputado Cristiano Silveira obrigado presidente nobres colegas cumprimentar os representantes oi sim pode continuar é que estava deu um pico na sua fala acho que a sua transmissão ela não está muito boa é a sua internet que não está muito boa deputado eu queria que deixa eu tentar ajustar aqui presidente melhorou deputado pode ficar à vontade deputado Cristiano deputado Cristiano o senhor me ouve desbloqueia o seu mute deputado Cristiano eu vou zerar aqui na conta da sua fala então o senhor pode continuar fazendo uso contabilizando seus 3 minutos mas tire do mute por favor ok ok presidente eu queria que apenas registrar que nos anos no nosso país a defesa de reformas como aconteceu na da previdência a nível federal a terceirização reforma trabalhista por argumentos muito usados para retomada da economia do emprego vejo que mesmo depois da aprovação dessas medidas elas não surtiram o efeito do ponto de vista econômico prometido pelos governantes eu queria dizer também que a fala dos trabalhadores representantes dos trabalhadores da saúde no dia de hoje foram falas impactantes inclusive denúncias graves com relação ao que está ocorrendo no hospital João Viu de Três são trabalhadores que tem salários remunerações baixas na linha de frente do enfrentamento à pandemia muitos em sacrifício da própria vida e a gente nesse momento debatendo a reforma da previdência Minas Gerais passa de 78.600 casos 73 mortes nas últimas 24 horas eu sou um daqueles presidente que tem defendido que o debate não fosse feito nesse momento se o governo tem a legitimidade de encaminhar a proposta nós temos que ter também a consciência do momento adequado da sua votação um dos grandes argumentos que o governo utilizava era o prazo da portaria ministerial 1348 de 2019 quero lembrar que eu ingressei com uma ação pública na justiça federal contra o governo federal a secretaria de fazenda e foi dado o prazo para que o estado em cinco dias eu não sei qual foi a posição do estado já que ele dizia que tinha que votar até 31 de julho e também a procuradoria da república olha eu vou ler aqui para o senhor que no dia 10 julho a procuradoria da república em minas gerais ela se pronuncia nesse diapasão o ministério público federal manifesta-se pela concessão da liminar para determinar que saúde previdência trabalho do ministério da economia se abstenha de negar a concessão da certidão de regularidade previdenciária para os entes federados desde que a negativa tenha como justificativa a ausência do cumprimento das disposições da emenda constitucional 102 de 2019 até o prazo de 31 do 7 de 2020 estabelecido pela portueta de 2019 então presidente se o juiz quer ouvir a procuradoria e ouviu acabei de ler a sua posição e o governo do estado também pode se manifestar nos autos a gente tem a dilatação do prazo sem prejuízo para minas são as certidões de regularidade previdenciária por isso eu gostaria de insistir na tese de que é importante termos mais prazo para a discurso claro que o esforço que a casa faz hoje com os webinários ele tem sido importante mas a média da fala dos representantes das entidades é da necessidade de um prazo maior lembrando não se trata somente da reforma de previdência veio para casa um pacote de forma administrativa não se trata somente daquilo que é a previdência dos servidores mas tem um conjunto de retirada de direitos históricos que nós não podemos admitir no momento que tem servidor estamos sem reajuste e temos um conjunto de servidores na linha de frente do enfrentamento da pandemia que deve ser o foco principal de hoje quem governa o nosso país essa é a minha ok obrigado deputado Cristiano Silveira passo a palavra próxima oradora por três minutos deputada Celise Laviola boa tarde presidente meu querido colega Carlos Henrique de mais uma vez a admiração pelo seu trabalho só um minuto deputada Celise está tendo interferência pois não eu peço que os demais deputados por gentileza coloquem o seu telefone ou computador no mute porque está interferindo na fala da deputada Celise pode continuar deputada por favor então presidente parabenizá-lo sabe dizer que a gente fica sempre muito feliz quando estiver na mesa na condição dos trabalhos né eu hoje de manhã já tive a oportunidade de falar e expressar e eu quero reforçar aqui para cumprimentar todos os meus colegas os meus colegas também presentes que nos assistem pela TV Assembleia pelas redes sociais e claro todos os representantes dos sindicatos as associações que representam os servidores públicos aqui né eles que hoje são o alvo dessa nossa reunião da condição do nosso trabalho com relação à reforma da Previdência né nesse momento que nós estamos vivendo deixando claro né presidente que nós ninguém contava com esse momento e é ele que nós temos então nós temos que enfrentá-lo do jeito que ele está e eu parabenizo o presidente pela condição da mesa nessa questão né leve os meus agradecimentos ao trabalho da mesa para o presidente Agostinho Patruz e também o colégio de líderes que eu faço aqui no nome do nosso líder do nosso bloco deputado Gustavo Alandares do nosso líder de governo deputado Raul Belen dizer da forma séria como o senhor aí mesmo da mesa tem nos ajudado na condição para que isso aconteça e é claro os meus colegas servidores dessa casa que estão fazendo tudo isso acontecer nesse período período e a Célia citou sobre a nossa questão nós estamos trabalhando com relação àquela alíquota extraordinária realmente né na verdade nós também lembrando que eu mesmo como aposentada servidora pública serei alvo aí das maiores alíquotas que estão sendo propostas e sabemos da necessidade da reforma do momento que estamos passando da exigência federal também para que ela aconteça e nós estamos muito conscientes disso e estamos buscando diálogos estamos buscando caminhos para a gente melhorar a reforma eu acho que essa é a função do parlamento a gente tem que buscar as melhorias temos que buscar atender os servidores e atender toda Minas Gerais é um trabalho árduo difícil mas eu acho que nós como parlamentares temos que fazer né e é isso que a gente está buscando nesse momento e eu queria dizer para todos os representantes né inclusive vou citar sério porque a gente já está no contato mais próximo com o grupo que está fazendo todo um estudo e todas umas reivindicações e eu me propus a estar levando tudo isso trabalhando essas melhorias para eles né que nós também já estamos estudando uma emenda né e pensando na apresentação dela sobre a migração para a previdência complementar também para que a gente aí recupere esses valores de contribuição esses que já foram feitos para que a gente possa ver uma forma de melhorar essa migração para a previdência complementar então só acrescentar que nós também já estamos com esse trabalho a emenda já está sendo elaborada nós estamos consultando a melhor forma de fazer isso lembrando que nós vamos estar sempre do governo do estado buscando esses anseios buscando melhorar essa reforma e dizer que os servidores sempre podem contar comigo viu estou à disposição de todos eles sempre aberto para o diálogo e para apresentar as propostas deles eu acho que o nosso papel é melhorar aquilo que a Assembleia tem na mão né a proposta foi enviada e a gente tem a obrigação de melhorá-la viu muito obrigada presidente eu que agradeço deputada Celise pela paciência e pela sua participação também sempre enriquecendo os trabalhos desta casa próximo orador escrito querido colega que se encontra presencialmente deputado professor Clayton por três minutos boa tarde senhor presidente boa tarde deputada Beatriz Serqueira na qual saúdo todos os deputados e deputadas que estão remotamente participando desse importante histórico momento eu tenho nos últimos dias me dirigido aos servidores públicos em todas as minhas falas aqui nesse espaço principalmente mas hoje eu queria me dirigir não ao servidor público mas a população de Minas Gerais isso porque nós temos ouvido constantemente que só através de uma reforma é que vai se atingir um equilíbrio das contas públicas mas a história recente ela tem provado que isso não é verdade nós analisando os dados da Secretaria do Tesouro Nacional nós vimos que da década de 90 para cá aconteceu um acentuado crescimento do número de servidores públicos no Brasil isso é por uma questão muito lógica à medida que cresce a população necessariamente também cresce o número de servidores públicos exatamente para que através dos mesmos se cumprisse e se estabelecesse as garantias que foram construídas a partir da Constituição de 1988 a garantia de saúde de assistência social de segurança pública de educação básica é para você caríssimo mineiro é para você cidadão desse estado é que existe o servidor público esse servidor nesse momento que tem sido culpado por todos os males e nós estamos aqui exatamente para fazer esse contraponto até porque os números provam que o número de servidores públicos ainda é insuficiente para atender a demanda que exige a inclusão social a qual a nossa Constituição de 88 garante essa retórica ela não pode ser aceita mais já que nós temos aí dados concretos que provam que proporcionalmente o número de servidores da França é muito maior o número de servidores públicos nos Estados Unidos é muito maior o número de servidores públicos no Canadá isso para não citar os países do leste europeu mas aí nós temos que fazer algumas perguntas a esse governo que defende esse estado mínimo para quem esse estado mínimo serve a quem ele está ou para quem ele está a serviço um minuto para fazer então algumas perguntas qual é o montante da renúncia de receita e quais as empresas que são beneficiadas aqui pelo governo Zema e qual o impacto disso nas contas públicas além disso quais estudos fundamentam esse acordo que foi feito recentemente prejudicial a Minas Gerais em relação às perdas da lei Candi temos ciência de uma determinação constitucional para que seja implantada uma reforma todavia nós vemos um texto mais duro apresentado pelo governo atrelado ao discurso que tenta colocar as pessoas contra os servidores qual o objetivo de colocar as pessoas os cidadãos de Minas Gerais contra os servidores públicos por que não estabelecer um diálogo com essa assembleia por que estou encerrando presidente por que não olhar nos olhos dos servidores públicos e dar tempo para que o debate aconteça por que encaminhar uma reforma aos 45 do segundo tempo em meio a essa pandemia obrigado senhor presidente obrigado professor Cleiton agora com a palavra o deputado Betão por três minutos obrigado presidente fica à vontade deputado Betão estamos lhe ouvindo bem não eu sou colocou agora isso agora sim alguém que alguém que fechou meu microfone ok senhor presidente então boa tarde a todos os deputados e deputadas a todo o público que está nos assistindo pela TV assembleia e aos convidados também que estiveram presentes aí hoje eu já tive a oportunidade de falar por várias vezes ou no plenário remoto ou nas comissões da qual tive a oportunidade de estar participando que essa reforma ela é um verdadeiro absurdo que atenta contra os servidores públicos estaduais ele retira direitos históricos aumenta o tempo de trabalho aumenta a contribuição taxa aposentados e pensionistas entre outras coisas agora mais absurdo do que isso é uma proposta desse tipo com essa complexidade tramitar na assembleia legislativa em meio a uma pandemia sem a participação do público sem a participação efetiva do servidor público no estado onde o próprio governador colocou o estado de calamidade pública prorrogou o estado de calamidade pública até o dia 31 de dezembro de 2020 muito bem sob essas condições a mesa diretora achou esse formato de discussão né que nós estamos fazendo aqui agora que eu acho muito interessante mas que convenhamos deputados e deputadas principalmente os deputados e deputadas da base né que isso não será o suficiente pra poder avançar com as discussões ontem nós ouvimos dois secretários estaduais que não responderam os principais questionamentos que foram feitos por diversos deputados e deputadas naquela tarde hoje estou acompanhando desde cedo todos os sindicatos que estiveram presentes e eles estão dizendo praticamente no mesmo sentido pedindo para que essa proposta não tramite na assembleia legislativa enquanto perdurar essa pandemia há uma dificuldade senhoras deputadas e deputadas inclusive de se fazer assembleias com as diversas categorias para poder repassar essas informações para os servidores do estado eu estou entendendo isso aqui na verdade como um preâmbulo da discussão mas não tem sentido prorrogar essa discussão mesmo que seja em agosto agradeço presidente pela tolerância passa a palavra eu que agradeço deputado Betão pelo tempo correto da sua fala de três minutos agora finalizando a fala dos deputados e das deputadas passo a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidente boa tarde boa tarde aos colegas dirigentes sindicais aos colegas parlamentares quero fazer uma observação presidente sobre essa tarde de debates aliás duas a primeira a mesma síntese que o Betão fez a ampla maioria das entidades sindicais trouxeram seus posicionamentos que a reforma não tramite durante a pandemia então se a Assembleia Legislativa diz que está ouvindo os servidores públicos a ampla maioria desse primeiro dia já nos trouxe não tramitem a reforma durante a pandemia então a escuta ela é fundamental espero que ela balize o nosso debate a segunda questão é exatamente o posicionamento trazido aqui que eu achei muito pertinente valeria a pena aprofundar o debate que o governo Zema está fazendo uma reforma tributária às avessas está fazendo da reforma da Previdência a sua reforma tributária para pegar do salário dos servidores o recurso para a própria Previdência e para outras questões isso é gravíssimo então nós deveríamos estar aprofundando e debatendo uma reforma tributária no Estado o tempo que me resta é presidente eu quero dedicar em fazer a leitura de algumas considerações que estão no chat porque elas são muito importantes e foram trazidas aqui durante o debate de Araguari a Dani diz reforma deve ser feita de forma justa a culpa da crise financeira do Estado não é do servidor o governador não pode penalizar a prestação do serviço público a Lucilene de Itajubá num arrombo machista e sexista o governo majorou a idade mínima das mulheres em sete anos enquanto que a dos homens foi majorada em cinco inclusive nas regras de transição senhores deputados não aceitamos arrombos machistas contra as mulheres corrijam já por favor esse disparate vem agora de Nova Lima Rose quanto financeiramente representa a arrecadação da nova contribuição previdenciária progressiva proveniente dos servidores dos poderes executivo legislativo e judiciário e dos aposentados dos mesmos poderes não há transparência na gestão do governador de juiz de fora Alessandra Costa Campos suspensão da tramitação da reforma da previdência enquanto durar a pandemia já ainda de Santa Luzia Mira Newton Portes suspensão da tramitação da reforma da previdência enquanto durar a pandemia de vou finalizar com Belo Horizonte com a clarice a suspensão da tramitação da reforma da previdência enquanto durar a pandemia só se nós escutarmos as entidades sindicais se nós escutarmos o povo que está participando do chat a tramitação da reforma da previdência não acontecerá durante toda a pandemia eu acho que é a síntese dos nossos trabalhos de hoje desse seminário virtual obrigada presidente obrigado deputada eu quero finalizar essa reunião primeiro agradecendo a todos que aqui estiveram os representantes das associações dos sindicatos da participação dos deputados das deputadas a todos que acompanharam este seminário realizado durante período da manhã período da tarde que dará continuidade amanhã também pela manhã e a tarde participar aqueles que agradecer aqueles que participaram pelo chat online pelo canal da tv assembleia e também pelo canal da assembleia pelo youtube a assembleia legislativa do estado de minas gerais manifesta seus agradecimentos aos representantes dos sindicatos e associações das diversas categorias de servidores públicos que nesta tarde participaram das discussões bem como as excelentíssimas deputadas os excelentíssimos deputados e a todos e a todos que acompanharam a transmissão ao vivo pela tv assembleia e pelo portal e convida para a continuação deste seminário amanhã a partir das nove da manhã levanta-se a reunião boa tarde a todos acabamos de acompanhar ao vivo mais uma rodada do seminário da reforma da previdência do estado de minas gerais o evento que vai até quinta